Aí, direto do canal Praia de Santos, tamo aqui ó, tamo indo pro mercado de peixe. Você está no canal Praia de Santos e região, deixa o like e se inscreva, que te agradeço de coração. Pra buscar um camarãozinho pra fazer o nosso, a nossa pescaria né. A ciclofaixa aqui é quase em toda a Santos, então é fácil de vocês andar de bicicleta. Parar no farol direitinho né, mas você vai pro pelado, é isso aí. Estamos chegando no mercado de peixe, vamos lá. Olha lá, chegando no mercado de peixe, olha ali. Aqui é a entrada principal ó, vocês podem ver que aqui é a entrada principal. Eu vou lá pelo fundo, porque é pra colocar a bicicleta no bicicletário lá. Aqui tem estacionamento ó, vocês podem entrar pelo estacionamento aqui ó. Olha aqui de boa, tem o bicicletário lá no fundo, tem lugar pra colocar a moto. tudo, tudo em qualquer lugar aí ó. É isso aí ó. Estamos chegando no bicicletário, vou dar uma pausa aqui. Então direto do canal Praia de Santos ó. Estamos entrando aqui pela entrada ó, dos fundos do mercado de peixe ó. Pode dar uma olhada, ali é o centro de convenções. Que é o estacionamento e que é a entrada lateral. Dizem que o melhor lugar pra pegar a isca né, é aqui. No tatá. Esse aqui é o bops ó, tatá. Ele tem os precinhos legais aí ó. Eu já fiz um vídeo aqui desse tatá, ele é gente boa pra caramba, entende bem. Ele tem os camarão pra pesca né. Eu vou pedir pra moça agora o camarão pra pesca. Oi, bom dia. Tu tem o camarão pra pescar? Tem sete baros pra pescar? Chega quando? Tem, tem. Dá um tempo aqui ó, deixa eu só dar uma filmada pra vocês verem ó. Olha lá ó. Que da hora a variedade de peixe. Chega hoje ainda ou não? Tem ali. Ah, tem? Ó, bem grande. Tem sete baros inteiros aí, queridos? Olá, bom dia. Canal Praia de Santos Região. Eu tô aqui ó, no Nogueira cara. O tatá não tinha ouvido no Nogueira, mas ele me atendeu super bem. Tem o camarão que gosta pra pescar, que não tem sulfato, entendeu? A menina que tá atrás de mim me atendeu super bacana, entendeu? Aí ó. É isso aí ó. Tá aqui ó. Vocês podem ver ó. Tem uma variedade boa também. Vem frente ao tatá, entendeu? Eu vim no tatá porque me recomendaram também, entendeu? Mas aqui também é show de bola, tá? Vale a pena aí cara, caminhão pra pesca. Aí ó lá, ela falou que esse camarão pega até sereia, malandro. É gente, não é fraco não. Vamos ficando por aqui cara. E dá um like se curtiu, dá um ok aí. Eu vou filmar a pescaria também. É, vai tá provavelmente tudo num vídeo só, tá? Agora eu vou filmar eu voltando cara, tá bom? Um abraço pra todo mundo aí, até daqui a pouco. É isso aí ó. Estamos saindo aqui do mercado de peixe, entendeu? Compramos camarão. Agora bora pescar, certo galera? Olha aqui ó. Vamos filmar aqui um pouco, aqui ó. Vê se dá pra... O mercado ó. Olha lá. Tá vendo aí ó, a entrada ó. Passando mais devagarinho. É isso aí gente. Tá aqui a entrada. Agora vamos que vamos. Pra vocês vão ver a fila da balsa também cara. Onde tem uma travessia aqui ó. Ali do outro lado ó. Mar e Matos ali ó. É um negócio de pesca também. Legalzinho. De conhecer, eu comprei um negócio aí. Foi bacana cara. Então, tá aí. Vamos rolar em cima. Vamos rolar em cima. Vamos rolar em cima. Aqui ó. Vocês podem ver ó. Um ponto de pesca legal ó. Tem bastante gente pescando aqui ó. Aqui eu já pesquei uma vez. Aqui é um pouco mais fundo. Tá mais na entrada do canal ó. Pode ser que você pegue um peixe um pouco maior né. Então, legal. Cascarão Havaiano também dos clubes né. Já tinha de falar das outras vezes nos outros vídeos. Do outro lado é o Guarujá. Tá aí ó. Estamos devagarinho fazendo uns vídeos legais pra vocês aí. Tentando mostrar o que que é o dia a dia em Santos. Entendeu? Tá bom? Tem hora que trepida um pouco por causa da bicicleta. Não tem muita habilidade ainda. Mas estamos aí. Não é mais tarde gente. Tchau. Cuidado moça. Acorda fiado. Pelo amor de Deus. A parte que recebe o atropelamento aqui Uma lesada, saiu correndo, fute a bicicleta Tomar muito cuidado, gente Tem que ter uma parte lesada aí Que eu ando aqui nisso aqui Pensei que é pista de corrida, hein? Não é Isso aqui é ciclovia Entendeu? Então O pessoal tem que tomar um pouco de cuidado aí, tá? Queridos amigos, aproveitem para deixar suas opiniões nos comentários e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos Obrigado e até breve